meu amor ó que mandaram pra você tem unicórnio tem peixinho lacinho tem mais aqui gente esse daqui eu brincava na minha infância meu deus do céu que demais ó a Malina em Tocantins tiveram outros aqui também que depois eu vou ver o nome certinho obrigada a todos que mandaram ela amou demais né Giovana apareceu uma margarida povo gente tava precisando ontem dar uma descansada desconectar passamos o dia gente pra falar que a gente não fez nada a gente ainda fez uns 30 minutinhos de esteira pra não ficar com peso na consciência porque o restante do dia nós ficamos na cama maratonamos lupã maravilhoso super recomendo gostamos muito aí já comecei outra série também e agora eu tô em casa foi uma viagem maravilhosa muito muito boa e só tenho a agradecer a todo o pessoal do Jalapão Sem Limites um atendimento impecável com toda certeza facilitaram muito a nossa viagem Jalapão é um destino deslumbrante mas que precisa de estrutura pra ir né então essa estrutura toda fornecida pelo Jalapão Sem Limites foram dias incríveis muito obrigada por todo o carinho por todo o profissionalismo Kazé Condé Cleive vocês são incríveis que Deus continue abençoando vocês com toda certeza essa viagem entrou na nossa história e agora vamos tá aqui no momento fazendo almoço voltei pra casa voltei pra São Paulo e bora pra correria que semana será bem corrida graças a Deus que seja uma semana linda abençoada muito produtiva pra gente um beijo